Então, o que pode estar acontecendo para os seus sonhos não se realizarem? Você já se perguntou isso? Talvez você já tenha tentado de tudo. Fez cursos, comprou livros, participou de treinamentos, mas ainda assim parece que algo está errado. Ou até mesmo, quando os seus desejos se manifestam, parece que é sempre ao contrário do que você queria. É frustrante, não é mesmo? Mas calma, existe uma explicação para isso. Acredite. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu quero conversar com você sobre por que as coisas parecem sempre dar errado e por que parece que você não consegue alcançar os seus objetivos. Eu também vou te passar os três principais passos para a lei da atração parar de dar errado e começar a funcionar do jeito como você quer. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Os passos para entender por que as coisas não estão funcionando como gostaríamos são individualizados. Entenda o seguinte. As leis são universais. Elas se aplicam para todos. Mas aquilo que o Pedro está errando talvez não seja o mesmo que o Marcos está errando. É que nem na escola. Alguns tiram nota vermelha em matemática, outros em português. Então não adianta reforçar matemática para todo mundo. Sendo que alguns são nota 10 em matemática e nota 0 em português. Esses precisam reforçar o português. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então precisamos ajustar a nossa consciência. Hoje eu vou abordar os três passos mais importantes. E você precisa observar na sua vida. Observar os seus resultados para verificar em que você precisa melhorar. Passo número um. Limpeza. Para criar a vida dos sonhos é preciso limpar o caminho. Preste atenção nisso. É necessário limpar o caminho para atrair o futuro desejado. Imagine a sua mente como um celular com a memória lotada. Se você tentar baixar um novo aplicativo, como um aplicativo de prosperidade, enquanto a sua mente está cheia de pensamentos negativos e crenças limitantes, será como tentar baixar um aplicativo em um celular com a memória cheia. Não vai funcionar. Então é preciso limpar essa mente, descartando as crenças tóxicas que nós carregamos. Todos nós temos crenças limitantes. Alguns mais e outros menos. O importante é você perceber quando você se pegar tendo alguma dessas crenças tóxicas e imediatamente substituir por outra crença. Por exemplo, imagine que você quer aumentar a sua renda mensal, aumentar o seu salário, suas comissões, suas vendas, enfim, aumentar o quanto você ganha. E aí você se depara com um pensamento do tipo Ai, mas para que eu preciso de mais dinheiro? Que besteira! Eu sou feliz com pouco. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Opa! Pode parar agora. Você vai formular um outro pensamento que trabalhe a seu favor e não contra você. Nesse caso, no nosso exemplo, você pode pensar Eu vou ganhar mais dinheiro porque eu posso, porque eu tenho capacidade, porque eu mereço. E mesmo que eu não precise de muito para ser feliz, tudo bem, mas mesmo assim, eu posso ter uma vida mais confortável. E o dinheiro que sobra eu posso guardar em investimentos que no futuro vão me proporcionar uma velhice mais tranquila. E eu também posso doar para a caridade, se eu quiser. Enfim, você vai formular um pensamento que trabalhe a seu favor, a favor daquilo que você quer manifestar. Passo número 2. Alinhar pensamentos com sentimentos. O coração é magnético. É a partir daqui que você manda o seu desejo para o universo. Se você quer criar uma nova realidade, você precisa alinhar o seu pensamento com o seu sentimento. Quando você pensa em riqueza, mas sente o medo da pobreza, ou mesmo o medo da riqueza. Muita gente tem medo da riqueza. Através de medo de sequestro, medo de assalto, medo de pessoas interesseiras, medo de queimar no inferno, medo do julgamento alheio. E por aí vai. É o sentimento que vai materializar resultados na sua vida. E não o pensamento. O pensamento é positivo, mas é a soma dos sentimentos em uma frequência negativa, o que atrai a realidade que você não deseja. Se a soma dos seus sentimentos está negativa, é essa energia que está magnetizando e criando a sua realidade. O pensamento precisa estar alinhado com a emoção, para que haja uma frequência positiva. Vamos agora fazer uma técnica rápida. Feche os seus olhos e pense em algo que você quer materializar. Pense no seu pedido. Pense naquilo que você quer. Pense como se já fosse a sua realidade agora. Agora, pense na vida que você vai ter quando isso se realizar. Pense, pense nisso. Como vai ser a vida quando isso se realizar. Ok. Pode abrir os olhos. Agora eu quero que você reflita com sinceridade. Quando você pensou nesse pedido, como é que você se sentiu? Você se sentiu preocupado, angustiado, ansioso, por não saber quando vai chegar? Você sente medo de alguma coisa em relação a esse pedido? Medo de não conseguir? Ou medo de conseguir e não ser tão bom assim? O fato é que o universo responde mais aos nossos sentimentos do que aos nossos pensamentos. O universo se alinha aos nossos sentimentos. Você pode até mentalizar pensamentos de prosperidade, mas o pensamento por si só não tem o poder de magnetizar e materializar. Ele é apenas uma parte do processo. É como um carro que tem um motor, mas o volante é o que aponta a direção. E sem volante não vai a lugar algum. A mente é elétrica, mas o coração é que é magnético. É a partir do coração que você envia os seus desejos para o universo. Para criar uma nova realidade, é essencial alinhar seus pensamentos e sentimentos. E a partir daí, você vai ter ações coerentes com o seu pedido, que vão te levar à realização do seu desejo. Isso nos leva ao passo número 3. Colocar-se no corredor. Isso significa que você vai ter atitudes que estejam alinhadas àquilo que você quer que se manifeste. Você deve pensar sobre o seu pedido e deve tomar decisões que sejam coerentes com esse pedido. A lei da atração não significa apenas pensar positivo e esperar que as coisas aconteçam. É também sobre ter ações coerentes. Quando você está alinhado com os seus desejos, o universo abre caminhos e oportunidades. Mas a lei da atração funciona por cocriação. Você e o universo são sócios. Você faz a sua parte e o universo faz a parte dele. Você precisa ter atitudes que sejam coerentes com aquilo que você quer que se manifeste. Vou dar um exemplo. Se você quer ter um certo carro, não faz sentido você alugar ou comprar um apartamento que não tenha garagem. Você já deve procurar um apartamento que tenha garagem para você colocar o carro que você vai ter. Se você quer morar no exterior, você deve se colocar no corredor. Como? Você vai fazer o que foi possível você fazer agora. Você vai aprender a língua daquele país. Vai verificar como é o processo para morar lá. Você vai ver como é que faz para arranjar um emprego lá. Você vai ver onde você poderia morar. Qual cidade. Você vai se colocar no corredor tomando atitudes coerentes com o seu desejo. Assim, aos poucos, você vai passar a vivenciar o seu desejo como se já fosse uma realidade presente e vai entrar em sintonia com o universo para manifestar o seu sonho. Quando você passar a vivenciar o seu desejo como se já fosse uma realidade presente, o universo vai passar a responder de acordo com isso. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido entrar em sintonia com o universo. Eu decido entrar em sintonia com o universo. Se na sua mente houver escassez, é isso que vai voltar para a sua realidade material? Isso explica por que, muitas vezes, por mais que você tente, as coisas não dão certo na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode mudar os programas instalados na sua mente subconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos, emanando a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo o que deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu subconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes, autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar os seus sonhos. E, finalmente, enviar para o universo o que você, de fato, deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para cocriar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente e sabem como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora, cabe a você aceitar, mas não demore. Cada dia que passa em que você não toma uma decisão é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício de tempo e tempo é o que você tem de mais precioso. Então, tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. No treinamento Mestres do Universo, eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente, sua capacidade de realização e como expandir o seu potencial de prosperidade, criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade e você está fazendo isso o tempo todo, de maneira consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos e eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça o seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio interno trabalhar por você, dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados impressionantes. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. Clique no link da descrição do vídeo e veja todos os detalhes do treinamento Mestres do Universo. E você tem sete dias para testar, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Já são centenas de vídeos gratuitos sobre lei da atração. Eu quero te ajudar, mas eu não tenho como fazer o conteúdo entrar automaticamente na sua cabeça. Então você tem que fazer também a sua parte, que é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até! E aí E aí E aí Obrigado.